O Homem 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 Vai, 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 vai Eu vim de Beloujo, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein Tudo é só amor, para mim Chegou a gordura, hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor, hein Chegou a gordura Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor Xambô, meu senhor Saravá Me faça sofrer, a mim faça morrer Mas me faça morrer De amar Xambô, meu senhor Saravá Xambô, a gordura Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde que eu vim Sofri de direitos, eu lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein Tudo é só amor, para mim Chegou a gordura Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Chegou a gordura Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor Xambô, meu senhor Saravá Me faça sofrer Me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xambô, meu senhor Saravá Xambô, a gordura Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor Xambô, meu rei senhor Xambô, meu rei senhor Saravá Me faça sofrer, mas me faça morrer Mas me faça morrer De amor Xambô, meu senhor Saravá Xambô, a gordura Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor Xambô, meu senhor Saravá Me faça sofrer, mas me faça morrer Mas me faça morrer De amor Xambô, meu senhor Saravá Xambô, a gordura Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve Xambô, meu rei senhor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve meu orixão Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor Salve meu orixão Vem sete cores, sua cor A CIDADE NO BRASIL 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 Iemanjá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iemanjá 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 Se você quiser amar, se você quiser amor Vem comigo a Salvador, para ouvir e em manjar A cantar na maré que vai E na maré que vem do fim Mas no fim do mar, vem mais além Vem mais além do teu fim do mar Vem mais além E na maré que vem E na maré que vem do mar Vem mais além do mar Bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Mas tem que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ai, um encanador Ai, não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, que se conformar E se proteger, e se proteger E se proteger, e o amor amar O tempo de amor, é tempo de dor O tempo de paz, não faz nem de paz Ai, um encanador Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, e se conformar E se proteger, e o amor amar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer, pra poder amar Ah, um encanador Ai, um encanador Ai, não quer mais dizer amor Ai, não existe coisa mais triste que ter paz Que se arrepender, e se conformar E se proteger, e o amor amar O tempo de amor, é tempo de dor O tempo de paz, não faz nem de paz Ai, um encanador Ai, um encanador Ai, um encanador Ai, um encanador Música Se proteger de um amor a mais 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 Música 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 Música